Na dúvida em qual fone Bluetooth comprar, neste vídeo vou mostrar o comparativo entre esses dois fones Halo X1 2023 e Anker Soundcore P20i Eu já gravei o review completo e também o comparativo desses fones com outros modelos Veja os vídeos no canal Mozuka e se você quiser comprar qualquer um desses fones Eu vou deixar os links na descrição do vídeo Comprando em nossos links na descrição, você não paga nada mais por isso Também ajuda o canal, eu vou tentar trazer novos fones Bluetooth lançamento E vamos lá, eu vou falar um pouco sobre cada um desses modelos E também vou falar qual desses fones eu achei melhor Olha a diferença dos fones O material da case do modelo Halo X1 2023 eu achei melhor Soundcore em comparação com o fone Anker Soundcore P20i O modelo Halo X1 2023 o material da case parece que é de alumínio Também achei bom o material dos fones E sobre o tamanho da case, o modelo Halo X1 2023 A case mede 6 cm por 5 cm por aproximadamente 2,5 cm Já o modelo Anker Soundcore P20i Já o modelo Anker Soundcore P20i A case mede 6 cm por aproximadamente 5,5 cm por aproximadamente 3 cm Se você quiser saber mais detalhes sobre qualquer um desses fones Veja o review completo no canal Mozuka Olha a diferença entre eles e são essas algumas diferenças desses fones Os dois fones tem Bluetooth 5.3 Eu achei boa a qualidade do Bluetooth dos dois fones Os dois conectaram rápido no smartphone O som não ficou falhando, não ficou cortando Você consegue utilizar por aproximadamente 10 metros Depende bastante do ambiente, se tem bastante porta ou parede na frente Eu achei boa a qualidade do Bluetooth dos dois fones Olha a diferença dos fones Este é o fone Halo X1 2023 Fone do lado direito E este o fone Anker Soundcore P20i Fone do lado esquerdo Assim que eu coloquei os fones no ouvido Eu achei que os dois ficaram fixos Principalmente este fone Posso mexer que os fones não caem Olha a diferença entre eles Os dois fones contam com touch O modelo Halo X1 2023 Não tem borrachinha, não abafa o som E o fone Anker Soundcore P20i Tem borrachinha Eu achei que abafa um pouco o som E também achei este fone um pouco mais confortável no ouvido Em comparação com este modelo Sobre a bateria O fone Halo X1 2023 Você consegue escutar aproximadamente 5 horas e meia De música contínua Depende do volume E o modelo Anker Soundcore P20i Você consegue escutar aproximadamente 10 horas de música contínua Depende do volume Esta é a bateria desses fones Agora este som que você está escutando aí São dos fones Soundcore P20i Estou com os dois fones aqui no ouvido Estou aqui no estúdio Estou tentando mostrar um pouco para vocês A qualidade do microfone deste fone E agora este som que você está escutando aí São dos fones Halo X1 2023 Estou com os dois fones aqui no ouvido Estou aqui no estúdio O computador está ligado E estou tentando mostrar um pouco para vocês A qualidade do microfone deste fone Sobre a qualidade de som Eu achei que o modelo Halo X1 2023 Tem um som alto Bons agudos Mas não tem muitos graves Você consegue editar os efeitos de som No aplicativo Halo Sound Este fone é compatível com o aplicativo Halo Sound Mesmo não contando com muitos graves Eu achei boa a qualidade de som deste modelo Já o fone Anker Soundcore P20i Eu achei boa a qualidade de som deste fone Ele tem um som alto Bons agudos E bons graves Eu achei boa a qualidade de som deste fone Pelo preço Este é um dos fones mais baratos da marca Que eu já testei E tem uma boa qualidade de som Além disso Você consegue editar os efeitos de som No aplicativo Soundcore Agora eu vou tentar mostrar um pouco para vocês A qualidade de som E o tempo de delay desses fones A qualidade de som do modelo Anker Soundcore P20i Eu achei melhor Em comparação com o modelo Halo X1 2023 Música 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 Agora o teste de delay em games Abri o PUBG e vou mostrar o teste com o modo game desativado Agora o teste com o modo game desativado Música 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 Agora o teste de delay em um vídeo no Youtube Com o modo game desativado Música 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 Agora com o modo game ativado Música 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 Agora o teste de delay com o modo de baixa latência ativado. Para você ativar o modo de baixa latência, é só segurar no touch de qualquer um dos dois fones por alguns segundos. Ou você pode editar no aplicativo. Vamos lá, agora o teste com o modo de baixa latência ativado. Agora o teste de delay em um vídeo no YouTube com o modo de baixa latência desativado. Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou mostrar para vocês os melhores fones do YouTube, na minha opinião, custando até R$ 200. Agora com o modo de baixa latência ativado. Eu achei bom o custo-benefício desses fones, mas achei o fone Anker Soundcore P20i melhor em comparação com o fone Halo X1 2023. A qualidade de som deste fone eu achei melhor, ele conta com mais graves, consegui sentir a qualidade dos graves pelos testes que eu fiz. E a autonomia da bateria deste fone eu também achei melhor. Já o modelo Halo X1 2023, eu achei bom o material da case e o material dos fones, achei melhor em comparação com o modelo Anker Soundcore P20i. São essas algumas diferenças entre eles, se você quiser comprar qualquer um desses modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. E é este o comparativo entre o fone Halo X1 2023 e o fone Anker Soundcore P20i. E é este o comparativo entre o fone Halo X1 2023 e o fone Anker Soundcore P20i.